Olá, o repórter Justiça de hoje está imperdível. As informações que você vai acompanhar nos próximos 30 minutos vão fazer toda a diferença na sua vida. Agora, achou um pouco exagerado? É proposital, é a propaganda, tema do programa de hoje. Eu sou Alexandre Matula e este é o repórter Justiça, que hoje mostra este universo da publicidade. A reportagem é de Tiago Nolasco. Lápis de colorir que fazem lindos desenhos. A ideia inusitada para vender uma moto e estimular as pessoas a fazer mais do que apenas dormir. Aí eu fui tomar café e deitei na cama. Ou a garotinha persistente da ginástica. Com o objetivo de vender xampu. E a história criada para emocionar e estimular a doação. E o depilador que deixa a perna lisinha para os momentos mais inimagináveis. Ideias que ajudam a impulsionar vendas e criam marcas valiosas. Para entender bem este mundo, o repórter Justiça conversou com vários especialistas. Como o publicitário e professor Luiz Carlos Iasbeck. Pós-doutor em comunicação e semiótica pela Universidade Católica Portuguesa. Para começar, ele explica as diferenças entre a publicidade e a propaganda. A publicidade é mais destinada à divulgação de produtos e serviços para o consumo. E a propaganda, ela se refere a um outro tipo de produto, uma ideologia. Quando se fala em propaganda política, não se fala em publicidade política. Ou seja, a propaganda política vem de ideias. E a publicidade vem de sabonete, papel higiênico, essas coisas assim. Mas por que os publicitários fazem associações? Uma ginástica campeã e persistente para vender xampu? Ou um preguiçoso para estimular a compra de motos? De acordo com o professor, se trata de uma estratégia de sedução. Nós entendemos que a propaganda e a publicidade, elas trabalham muito mais no sentido de seduzir, ou seja, no sentido de emular o consumidor ou o seu público-alvo para a compra, para o consumo do produto que é anunciado, do que para informar sobre esse produto. Não significa que a sedução também não seja um tipo de informação. Mas a sedução trabalha com o tipo de informação que nós podemos dizer estética, de beleza, para conseguir emocionar o consumidor. Nós podemos dizer que 90% do custo de uma campanha publicitária, de um anúncio publicitário, é com recursos estéticos. Quer dizer, não adianta fazer um filme mostrando o produto ou tirar uma foto do produto e publicar em uma revista. Essa foto tem que ser tirada de uma maneira tal que ela possua qualidades estéticas para que a publicidade consiga, através da estética, seduzir. Mas existem limites. Um deles é o Código Brasileiro de Autorregulamentação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitário, CONAR. O órgão não governamental tem o objetivo de impedir a publicidade enganosa ou abusiva. Pela internet, conversamos com o vice-presidente do CONAR, Ednei Nark. Então vamos começar aqui a nossa conversa. Primeiro o senhor explicando para a gente a importância do CONAR na regulação do setor. Independentemente de leis, de regulamentos oficiais, a comunidade que trabalha com propaganda, seja como agência de propaganda, seja como empresa anunciante ou veículo de comunicação, adotem normas voluntárias de disciplina profissional. E o CONAR é o retrato disso e não é uma jabuticaba, não é uma invenção brasileira. A autorregulamentação publicitária é uma instituição existente em dezenas de países, tanto na Europa quanto na América Latina, como na Ásia, como na África. Enfim, é uma maturidade demonstrada pela propaganda comercial em seus respectivos países. Também existem restrições previstas na nossa legislação. A propaganda de cigarros, cigarrilhas, charutos ou outros produtos similares é proibida pela Lei nº 12.546, de 2011. Com relação às bebidas, também existem restrições. As bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus só podem fazer anúncios na televisão e no rádio entre as 9 da noite e as 6 da manhã. Isso está previsto na Lei nº 9.294, de 1996. O CONAR, por questões éticas, também faz algumas determinações ao mercado que não necessariamente são exigidas por lei. A necessidade de uma frase que indique moderação no consumo. Isso não existe na lei. Essa lei nº 9.294, de 1996, não previu isso como uma obrigação de cada anúncio. Nós, na autorregulamentação publicitária, adotamos essa norma. Uma outra extremamente importante, tendo em vista os riscos da iniciação do hábito de beber bebida alcoólica por pessoas jovens, é de que todos os anúncios em que apareça algum modelo publicitário tenha modelos que aparentem e que tenham mais de 25 anos de idade. São dois simples exemplos que eu menciono ano passado, mas há vários outros também, como, por exemplo, não poder aparecer pessoas consumindo o produto nos anúncios de bebidas. Você não vê aquele bigode branco do shopping, da cerveja, em anúncios. Por quê? Porque a autorregulamentação recomenda que as pessoas não apareçam consumindo a bebida alcoólica. Já a publicidade de cigarros é totalmente proibida. Ela foi proibida porque depois de largos anos de estudos e várias reuniões e assembleias da Organização Mundial de Saúde, se chegou à definição de que não há padrões seguros para o consumo desse produto. E as ideias surgem nas agências de publicidade como esta. Viemos conhecer uma que fica em Brasília e já fez muitos trabalhos. Veja alguns. Qualidade sempre com prazos apertados, como conta a Vanessa, publicitária e sócia da agência. Eu costumo fazer palestras nas universidades e o pessoal, mas isso dura quantos dias, uma semana? Não. No máximo que a gente tem, às vezes, 48 horas e uma semana. A gente tem que estar com o material pronto. E é muita coisa, normalmente. São várias peças. Como esse, quando às vezes é uma concorrência, a gente apresenta as peças impressas, produzidas, os monstros, como a gente costuma chamar. E a partir daí é que a gente leva para o cliente. E ele passa, então, a ter acesso à nossa sugestão. O Rodrigo é um dos profissionais que sofre com essa pressão do relógio. Ele é produtor e aqui tem o papel de transformar as ideias do pessoal da criação em realidade. Os criativos têm uma ideia mirabolante. Ah, a gente quer colocar o mundo no teto. Tem como fazer? Tem. É caro? Não, é barato. Ah, não, é caro demais. Ah, não, não é possível. Então, é isso que a gente, o trabalho, basicamente, é resolver os problemas e viabilizar as ideias. E será que ele gosta do trabalho? Gosto demais. É meio loucura, assim, na maior parte do tempo. Dois celulares a vida inteira. Ficar de stand-by sempre, nunca estar totalmente parado. Mas é muito gratificante também. Já o relacionamento com o cliente é de responsabilidade do atendimento. Aqui você pode chamar este departamento de Diego. Eu recebo todas as informações do cliente. A gente passa, eu vou lá nas entrevistas, passa tudo. Tudo que chega do cliente eu passo aqui para a agência. Eu sou o contato do cliente com a agência. Então, eu recebo todas as campanhas, apresento as campanhas depois que passa pela criação. Tudo, você tem que ter um jogo de cintura, né? Assim como todas as profissões, todos os cargos aqui. A gente tem que saber lidar. Setores que são importantes para o resultado final. Assim como a criação, as ideias. A criação, ela é essencial como a tradução de tudo o que foi elaborado para comunicar ao cliente. E de uma forma rápida, exata, emocional, mas ela tem que ser assertiva. O sucesso é atingir os objetivos comerciais. Nós não queremos simplesmente entregar o nosso trabalho. Nós queremos saber quantas inscrições foram alcançadas, se foi melhor, por que, de onde que veio isso, por que sim e por que não também, né? Então, para nós esse feedback é essencial. Quando a gente vê que teve o objetivo atingido, teve o resultado final que era esperado pelo cliente, é muito gratificante. E aí 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 E aí